O primeiro direito social é o direito ao emprego e nós temos que trabalhar ativamente para que ao longo desse período nós possamos reduzir o número de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes, muito ingentes no nosso país, que é o tema da educação e o tema, repito as palavras do Osmar, da pobreza absoluta. Por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto, para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente.